Olá, pessoas youtubericas! Tudo bom com vocês? Meu nome é Stephanie Rocha e bem-vindos ao meu mundo! Depois de encher a cara ontem, alegria de fazer compra. E a gente precisa ser fitness. Ai, que fase, jovens! Alguns centímetros depois... Dá oi, filha! Que alegria! A compra! A primeira compra deu oficialmente morando aqui no Ed. Praticamente, desde quando eu comecei a namorar com o Ed, a gente vai no mercado junto, eu ajudo ele, eu faço compra com ele. Então a gente já tem essa rotina, mas hoje, definitivamente, é a primeira compra. A gente foi no Atacadão aqui em Hortolândia. E vou mostrar pra vocês o que a gente compra, o que a gente usa. Vamos começar por produtos de limpeza, que eu tenho aqui. Compramos dois detergentes, usamos IP, eu gosto muito desse verde pra odor. O Ed me ensinou a gostar disso daqui, até então eu não gostava, mas agora eu gosto. Que é esse tipo desinfetante da Koala. A gente usa aqui nos quintais, às vezes eu uso aqui dentro também, porque o cheiro dele é fixa bem, sabe? E como tem muito cachorro aqui, agora são três cachorros, a Zocaga bastante, Sky também, pipoquinha, o cheiro fica bem forte, sabe? Eu comprei esse desinfetante e esse Veja, ele é Mara, que é pra limpar azulejo, que é com... Deve ser com candida, porque fala que é ação clareadora. E fala que é 3 em 1, eu gosto bastante. Comprei esse sabão em pó, surf, é o que a gente usa pra lavar quintal. Candida, amaciante e pê. Depois vocês me falam qual vocês usam aí de amaciante, o Downy tá inviável comprar. Eu gosto bastante de usar isso no chão, minha mãe que ensinou, que é esse removedor com cheiro. Fica com cheiro de casa limpa, gente, que vocês não têm noção. Então eu gosto de usar isso daqui com um pouquinho de desinfetante. Eu gosto mais esse do que o desinfetante. Comprei três desse daqui, comprei o azulzinho e dois rosinhas, que é pra deixar no banheiro. Fica um cheirinho bem gostoso, eu gosto bastante desse e é super baratinho. Essas rodelinhas que eu faço no banheiro. Compramos essa pasta pra lavar louça, esfregar a panela, é Mara. Deixa um brilho ótimo. Ó, essa pasta aqui. Eu vou até fechar aqui. Dois chás desse gelado, pra gente tomar com água com gás, agora que a gente tá em uma fase mais saudável. Comidinha pros doguinhos. A gente pegou dois saquinhos só pra dar mesmo de comida pra eles. Peguei esse desodorante da Dove. Compramos arroz integral, eu gosto bastante do Camil. Três H2O sem açúcar, pra gente tomar com queratina. Eu gosto bastante desse sabonete líquido pra lavar por seguida. A cara do Ed vendo eu fazer meus vídeos. Quer vir dar oi? Oi. E você sempre sem camisa, né? Eu acho que o caminho... Sempre seduzindo com esse seu corpinho. Esse café, gente, é incrível. O Ed me ensinou muito a gostar desse café. Eu tomo ainda o café de máquina, mas o Ed sempre passa meu café de manhã, porque ele é Mara, né? E deixa meu café pronto. E ele usa esse da Fazenda, da Melita. É perfeito. Quando eu tomo outro café que não é esse, dá muito pra ver que não é o mesmo café. É muito bom esse. Aí a gente comprou esse óleo, um só, que a gente não usa muito. Comprei melão pra fazer salada de fruta, pra gente comer nessa semana saudável a partir de hoje. Que aí já vai ser as coisas aqui. Compramos uma cartela de ovo, mas provavelmente vai ter que pegar mais, que essa não vai dar pro mês todo. Esse negocinho aqui. Macarrão. Compramos um só. Maionese light. Queijo ralado. Esse é o melhor queijo ralado, gente. Porque ele tem os grãos mais grossinhos, então eu sempre pego esse. Torrada integral da Balduco. A gente pegou esse azeite da Andorinha. Cara, como azeite tá caro, né? Por bosta. Esse, a embalagem dele é plástico. Então ele foi mais barato do que a de vidro. Tinha as duas opções. Vinagre. Comprei de maçã. Ai, o Ed comprou ketchup errado. Comprou ketchup com pimenta. Mas ele gosta de pimenta, então de boa. Dois iogurtes desnatados, pra fazer saladinha, molhinho de salada. E creme de leite. Uma massa de extraça de tomate da Quero, tradicional. E uma de manjericão. Compramos duas barrinhas de chocolate. Uma tradicional e outra de cranberry. Essa é ótima, eu amo. E é 60%. Azeitona, eu comprei dois saquinhos desse. Dois coisas de azeitona sem caroço. Requeijão light. Cebolinha. E salsa, pra poder congelar. Hambúrguer. Peguei esse, da Sadia. Dois coisinhas de presunto. A gente congela. Eu gravei todinho o vídeo no escuro. Desculpa, gente. Que a gente compra esse, já pateado. A gente separa em quatro combinhos e congela. Filezinho de frango. Comprei dois saquinhos desse. Pegamos o negocinho de linguiça toscana. Uma peça de contra filé, pra poder cortar, fazer bife pra gente. Saquinho de filezinho de merluza, da Seara. Carne moída. E steak. Esses dois tipos de pão, pra poder fazer lanchinho com frango, salada, maionese. Eu peguei esse da Nutrela. E esse é de castanha. Do Pará e Quinoa. É sem conservantes, sem aditivo químico. E eu achei que ele dura bastante. Normalmente os pães você pega pra 15 dias de vencimento, né? E esse vai vencer em fevereiro ainda. Então gostei. E esse daqui é de aveia, mas sementes clássicas. Ó. Dois saquinhos de batata palha. Leite, zero lactose. Tomatinho cereja. Batata. Vagem. Cebola. Alho. Cebola roxa. A gente ama fazer salada. Ficou muito bom. Laranja. Tomate. Maçã. Banana. Bananinha. Dá uma banalada no dia desse banho. Esse. Banana. Zé Ruela. Dá um beijinho na mamãe. Dá uma amida. Dá uma amidinha. Esse pinto dele tá sempre molhado. Esse piruzinho dele. Só fica ali eu. Eu vou arrancar esse piru dele. Comprei isso no filme. Shampoo e condicionador da Dolby. Eu nunca experimentei Dolby. Eu ia comprar o seda que eu sempre compro. E o Ed falou assim. Ah, eu compro esse daqui pra você testar. E eu comprei também um creme de pentear da mesma marca. Uma solãzinha. A solã. Duas pastas de dente. A gente comprou essa Closat. O Ed, com as bolachinhas dele. Dessa vez ele comprou pouco. Não sei porque ele tá saudável e fitness. Eu nem peguei bolachinha. Mas ele pegou umas aqui. Mas eu acho que tem ali também. Puts, né? Comprou essa de todinho. Ele ama bolacha, gente. E o foda que eu não sou muito acostumada com meu bolacha. Só que com ele, passei a comer. Mas agora a gente já tá tirando esse negócio de comer bolacha. E você não comia bolacha, né? Foi bonitinha. Não comia, não. Eu quase não comprava. Salgadinho, sim. Bolacha, não. A pessoa não comprou até lá pra você até hoje? Não. Ela comprou porque eu pedi pra ela comprar. E você pode ver que eu não tenho sempre. Ela comprou café porque eu falei... Então, eu sou um influenciador. Foi você que me influenciou pra comprar bolacha. Eu não comia. O pessoal acompanha vídeo de comprinha no canal. Quando eu morava com a minha mãe, quando eu fui casada e nunca tinha bolacha. O pessoal pode resgatar o vídeo. Não tinha. Não era de comprar bolacha. Agora, salgadinho, meu filho. Né? Bom, de chocolate também. Aí, ele gosta bastante dessa passatempo de morango com chocolate. Essa daqui é sensacional pra comer com café, gente. Essa eu aprendi como é. Vocês conhecem essa marca aqui? Ó. Ela é de maçã e canela. É incrível. Eu viciei até minha mãe por conta do Ed. Ele é o influenciador, o blogueiro do Eiffel. Então, ele comprou essa. E ele ama isso daqui, gente. Clube social com recheio. Também nunca fui acostumada a comer isso daqui. O Ed me influenciou a comer. Então, ele comprou dessa vez de queijo, tomate e manjericão. Da outra vez, era de requeijão? Era de requeijão, tá. É, tem ali de requeijão e ele ama isso daqui. Então, assim, bolacha, quando vocês veem, é muito mais do Ed do que meu. Mas ele pode, né, gente? Porque tem o shape. Eu já não, né? Eu cheiro isso daqui já 3kg de barriga pra frente. Aí, sabonetes, porque a gente são pessoas o quê? Lintas. A gente era acostumada a usar qual? Dove. Dove, mas aí tá 5 conto dove. Tá 5 conto. Então, a gente compra outro. Eu nunca fui acostumada a usar dove, gente. Isso daí é coisa do Ed. Minha mãe compra os que tá na promoção e barato. E ainda ela compra aqueles grandão, trabetão, pra durar bastante. Porque é 3 rapas pra lavar lá em casa. Era, né? A gente comprou o Protex. E pegou esses da Johnson. Que é gostosinho, né, amor? É. Por último e não menos importante, talvez o mais importante, pega lá que você escondeu. Pra finalizar. E a cervejinha, outra. É outra? Outra. Ah, tá. Você presta atenção, não. Compramos a outra. Ela é 71 calorias. Pra quem tá fazendo dieta, essa é a melhor opção de cerveja, né, amor? É sem glúten. É, não tem glúten. Ela não tem glúten, não tem lactose, não tem sabor. Eu tenho de água dela bem mais baixa que a dos outros. É, 4%. Então, essa, isso e tem uma Coca Zero ali, que eu não mostrei pra vocês, mas que tá sendo o tripé do vídeo. Comprei seis latinhas de Coca Zero de 250, eu acho. É isso, gente. Essa foi a nossa compra do mês. E tudo isso daqui ficou em quanto? Vamos ver aqui a bíblia. 831,69. Pra duas pessoas sobreviver. E ainda a gente não comprou tudo, porque amanhã ou depois o Ed vai no IGA e vai comprar o quê? Água com gás, que ficou faltando. Me conte nos comentários quanto que tem dado a compra do mês de vocês. E o que vocês têm usado, as marcas, o que vocês me indicam. Manda aí pra gente ficar sabendo, tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Um beijo, meus amores. E arrivedete. Até o próximo vídeo de comprinha. E essa é a primeira, o primeiro vídeo de comprinha. Aqui, eu e o Ed morando junto. De muitas. Porque a gente vai ficar... Até quando, amor? É, andou de bem, não. Isso, amém, Jesus. Que Deus permaneça assim na nossa vida, tá bom? Um beijo, gente. Tchau! Tchau!